Da partida para o décimo primeiro páreo do programa, Apple Blossom, Handicap 2023, Grupo 1, muito ligeira, Hotend, Soapree, na primeira passagem do Espírito, em 4, 5, 6, correntado para Secret Wolf, correndo em segundo, aqui por dentro, I Feel the Need, correndo em terceiro, a cabeça clarear, correndo em quarto, clarear, passou lá para fora da terceira, deixando a Feel, I Feel the Need, na última colocação. Acelerou o treino da vanguarda, 2 da manta, Hotend, Soapree, com David Cabrera, 4, 5, por vantagem, para Secret Wolf, com Tyler, que falhou na entrada, na retroposta, correndo em segunda, a 2 da Clariel, com Joel Rosário, em terceiro, a 2 e 3, por junta, a cerca interna, e Feel the Need, com Chael Bailey, correndo em quarto, pela segunda parte da retroposta, na ponta, 2 da manta, 4, 5, a competidora, que é Hotend, Soapree, em segundo, do quarto, Secret Wolf, quadro de 5, em terceiro, clarear, na quarta colocação, vários corpos, correndo, I Feel the Need, com terminando na retroposta, vai entrando para a grande curva, do Apple Blossom, Handicap, 2, 8 e 23, na ponta, Hotend, Soapree, mantém 2 correntais, e o Secret Wolf, em curta, por fora, vem tentar a primeira colocação, vem de casa, ponteira, Secret Wolf, na ponta, Hotend, Soapree, Secret Wolf, tem meio curva, agora, pescoço da primeira para a segunda, Secret Wolf, avança por fora, clarear, da 4, Corre em terceiro, muito longe, I Feel the Need, na última colocação, contorna a curva de chegada, e entra no pedaço da retroposta, Secret Wolf, vai tomando a ponta, vai tirando um correnteiro, tenta voltar por dentro, Hotend, Soapree, Secret Wolf, clarear, cada vez mais próximo, em terceiro, na ponta, com petula, Secret Wolf, um corpo, dois correntais, e clarear, engrenou por fora, vem voando, baixo, vem voando, clarear, avança, vem de casa, ponteira, na ponta, Secret Wolf, um corpo inteiro, tem meio curva, tem pescoço, clarear, levou todo lado, vai brigando, emparelhado, clarear, tem cabeça, cruzamos o disco, na primeira, clarear, segunda colocação, para a competição, da Secret Wolf, Hotend, Soapree, e fechou a raia, I Feel the Need, vitória de Clare Lier, da farda famosíssima, da Stone Street Stables, vitória de uma firma caixinha, de 5 anos, americana, de 5 anos, americana, nascida em Kentucky, Curling Nacavortin, por Bernardine, é muito sangue, hein, Curling Nacavortin, por Bernardine, criação da Stone Street, Toro Brad Road, em LNC, propriedade da Stone Street Stables, chamando para o Steve Asmussen, o jovem que o jovem rosário, tempo mínimo de 43, 36, 1.800 metros, 1.700 metros, na areia do Equal, o Crown Park, Estados Unidos da América.